Fala galera vascaína, Amo Vasco TV de volta trazendo pra vocês, ó galera, a terceira edição do nosso giro de notícias, parceiro, esse é aquele, ó, é o Expresso de Notícias, todas as notícias do dia, ó, de forma rápida pra você, tá chegando agora no vídeo, parceiro, ó, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, irmão, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho pra você receber as notificações de novos vídeos, a Amo Vasco TV tá com três edições todos os dias, cara, de manhã à tarde e à noite, com muita informação e muita opinião sobre o nosso Vasco da Gama, parceiro, é de graça se inscrever, não paga nada, mas você ajuda a gente a chegar a mais vascaínos, irmão, falei demais, vamos pra notícia? É o seguinte, parceiro, amanhã, 11 horas da manhã, o Vasco vai transmitir, né, vai apresentar suas contas, né, o balanço de 2020 e transmitir na Vasco TV, cara, todo mundo ligado, a gente já tem péssimas informações, né, sobre as contas do Campelo, né, Campelo, que era o presidente em 2020, então tá deixando aí várias bombas pra trás, já se fala aí que a dívida do Vasco vai bater na casa de 830 milhões de reais, tá, quando o Salgado entrou, ele falava em 720 milhões, mas a dívida parece que vai ser maior que isso, né, parece que vai bater na casa aí de 830 milhões, parceiro, de reais, é uma bomba, parece que tem dívida aí, 92 milhões pra essa gestão pagar em 5 dias, é, parceiro, só bomba, irmão, só bomba, né, é, sem falar que tem salário em aberto, né, agora dia 20 já completou duas folhas, né, completou duas folhas de salário em aberto, dívida aumentando, um sufoco danado, amanhã o Vasco vai, vai apresentar essas contas, né, vai apresentar esse balanço, eu vou ficar ligado porque eu quero saber o que que tá acontecendo, quero saber se a diretoria realmente vai ser transparente, eu sou sócio, vou cobrar, tá, quero saber quais serão as ações, porque, irmão, eu, eu não quero saber de desculpinha, não, não quero que a diretoria, ah, porque é herança maldita, não quero saber disso, não, parceiro, ninguém pediu esses caras pra entrar na presidência do Vasco, na diretoria do Vasco, ninguém pediu, tá, as minhas obrigações eu cumpro, pago meu sócio estatutário em dia, só compro camisa oficial, assino Vasco TV, é, tenho a minha conta no BMG, na época do CT, eu contribuí, então, parceiro, ó, aviso a essa gestão de salgado, não quero saber de desculpa, ah, mas o Campelo, tá bom, resolve, parceiro, resolve, resolve, os caras entraram lá pra resolver, tá, tem que captar recurso, tem que trazer dinheiro novo, receita nova, e ir pagando as dívidas, pagando salário, botando as finanças em dia, né, até pro Vasco, é, parar com essa fama aí de, de mal pagador, né, cara, inclusive, irmão, notícia importante, se liga, escuta, presta atenção, ó, essa diretoria já tá avaliando, tá, o caso de estruturar o Vasco, pro Vasco também virar clube empresa, parceiro, eu trouxe a informação aqui que o Botafogo e o Cruzeiro já estavam trabalhando pra isso, né, e agora que essa diretoria viu que, que o buraco é fundo demais, parceiro, já tão pensando também em estruturar o Vasco, pro Vasco também entrar nessa onda aí, essa, a lei vai, vai sair, parceiro, tá tramitando no Senado Federal, um projeto de lei, vai virar lei, né, tá sendo votado, vai virar lei, e é uma nova sociedade anônima do futebol, né, cheio de regrinha, que os clubes vão ter que se adaptar a essas regras, pra virarem clubes empresas, né, cara, e aí vai ser bom, porque eles vão poder emitir ações, tá, e captar, ó, recursos financeiros, né, captar recursos no mercado financeiro, vai ser bom demais, parceiro, eu já tinha falado que o Vasco não podia perder essa oportunidade, então a diretoria já tá caminhando nesse sentido, tá, devido ao rombo, irmão, Campelo entrou lá, primeiro ano, pagou as dívidas, beleza, eu fui, eu fui um, parceiro, que elogiei a gestão do Campelo, no primeiro ano pagou dívida, tava fazendo CT pro, pro profissional, CT pra base, eu fui um dos que elogiei, parceiro, ó, me dei mal, irmão, me dei mal, Campelo depois não pagou mais nada, parceiro, não pagou nada, irmão, nada, não pagou salário, não pagou dívida pra trás, não pagou fornecedor, não pagou nada, irmão, parece que o Campelo deixou um rombo aí, aumentou a dívida em 185 milhões de reais, parceiro, estourou a casa dos 800 milhões, a dívida total do Vasco, agora, Salgado, você também, que entrou pra, pra administrar o Vasco, não quero saber de desculpa, dá teu jeito, meu amigo, dá teu jeito, né, é, vamos ver amanhã na Vasco TV, 11 horas da amanhã, apresentação desse balanço, né, pra entender as contas do Vasco, e aí a diretoria, parceiro, vai ter que trabalhar muito, trabalhar muito, pra tirar o Vasco dessa lama, irmão, dessa lama, que situação, irmão, e o time bem, né, tomara que, que nada disso, né, essa confusão de não pagar a dívida, não pagar a conta, nada disso respingue ao time de futebol, né, cara, Marcelo Cabo tá dando jeito nesse time, o time tá jogando bem, tá, diretoria tem que pagar salário, irmão, não pode deixar os jogadores sem salário, tem que dar um jeito de pagar logo essas duas folhas, que tão em aberto, tá, os jogadores que chegaram agora, é, tão em dia, né, tão recebendo, é, acabaram de chegar, né, tão, não tão ainda com, com a folha em aberto, mas, e nem podem ficar com a folha em aberto, né, tão, salgado, alô, salgado, coloca essas finanças em dia, irmão, paga o salário em dia, porque eu quero continuar, ó, vendo o time do cabo, ó, evoluir, parceiro. Irmão, é, falado isso, outro tema que eu tô trazendo pra vocês hoje é o seguinte, ontem, o Fred no Fluminense fez, o Fred completou ontem, melhor dizendo, né, 185 gols com a camisa do Fluminense, hoje o Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, irmão, ó, o Fred não é nem top 7 no Vasco, parceiro, ele não seria, melhor dizendo, né, ele não seria nem top 7 no Vasco, Vasco é o lugar de, de atacante que faz gol, irmão, Vasco é muito maior que o Fluminense, nem se compara, eu vou só passar pra vocês alguns números aqui, ó, o Fred é o segundo da história do Fluminense, com 185 gols, olha os caras, os artilheiros do Vasco, Dinamite, 702 gols, você não ouviu errado não, parceiro, 702 gols, quer o segundo lugar? Romário, sabe quantos gols? 326, 326, quase o dobro, irmão, do Fred, quer o terceiro lugar? Ademir, sabe quantos gols? 301, 301, quer mais, irmão? Pinga, o Pinga meteu, sabe quantos gols? 250, parceiro, ó, Dinamite, Romário, Ademir, Pinga, 250, agora, Russinho, é o quinto, 230, parceiro, ó, quer mais? Tem mais, parceiro, e Pojucan, 225 gols, é o sexto, que é o sétimo da lista? Vavá, 191 gols, parceiro, o Fred não seria nem top 7 no Vasco, tá? Tem que respeitar essa camisa, Fluminense, quem é Fluminense na fila do pão, meu irmão? Era só esse recado que eu queria deixar pra vocês aqui, tá? Essas foram as notícias de hoje, hoje à tarde também falei sobre as questões da venda do Bruno Gomes, Galarza, por enquanto o pássaro, ó, negou a venda do Galarza, tá? E nem aceitou começar a conversar sobre a venda do Bruno Gomes. Irmão, mas com esse tanto de dívida que tá vindo aí, esse tanto de conta pra pagar, não se surpreendam se o Vasco vender alguém da base. Tomara que venda bem, né, cara? Tô cansado já de passar vergonha vender joias da base, ó, a preço de banana. Hoje à tarde também trouxe pra vocês a especulação, né? A imprensa paulista especulando que o Santos queria o Marcelo Cabo. Irmão, tão viajando, parceiro, tão viajando, até parece que o Marcelo Cabo vai largar o Vasco na mão, tá fazendo um bom trabalho, eu tô gostando, confio no trabalho dele, parceiro, e ó, já falei aqui, ganhou a Copa do Brasil, o bigode grosso, ó, vai raspar, parceiro, eu vou raspar o bigode, promessa, tá feita, hein? Eu tô indo nessa, valeu, saudações vascaínas.